Salve família Cruz Maltina, já se inscreva no canal e ative o sino das notificações para não perder as últimas notícias do Vascão. Fala aí torcedor do Vascão! Uma notícia acabou de explodir em São Januário. Pegou todos de surpresa. Essa notícia é bombástica. Ninguém esperava. O Vasco iniciará a Série A do Brasileirão. Com a reformulação no clube, o gigante da colina vai com um time que ainda não está 100% pronto para essa competição. A 777, empresa que comanda os direitos econômicos Cruz Maltino, investiu mais de 100 milhões nas contratações. Mas o elenco que é comandado pelo técnico Maurício Barbieri falta maturidade. Ainda existe alguns setores carentes. Com a saída de Nenê, precisamos urgentemente de um meio campista para fazer a função de um camisa 10. Com a janela do exterior fechada, Vasco vai ao mercado nacional e não consegue uma contratação para tal posição. Consegue uma imediata resposta de um atleta que joga no futebol da Argentina que seria ideal para esse elenco do Vascão. Já deixe seu like nesse vídeo para ficar por dentro das atualizações do gigante da colina. Meia atacante de 27 anos fica livre no mercado da bola a partir de junho deste ano, e avalia a mudança para o futebol brasileiro. Trata-se de Matias Rojas. Alvo de Botafogo e Vasco, Matias Rojas quer um contrato de 5,5 milhões de dólares, 27,1 milhões de reais na cotação atual, para assinar por um clube do Brasil no mercado da bola como soube a gol. O meia atacante de 27 anos quer assinar um contrato com duração de três temporadas, até julho de 2026, e já fez pedidos para firmar um novo vínculo. O atleta quer 1,5 milhão de dólares, 7,4 milhões de reais, livre de impostos por ano. Só de salário, o interessado teria que desembolsar 4,5 milhões de dólares, 22,2 milhões de reais, líquidos em 36 meses. O jogador ainda faz a exigência de 1 milhão de dólares, 4,94 milhões de reais, em luvas, o valor pode ser diluído no período de contrato. Esta é uma forma de adquirir os direitos econômicos, que serão do próprio atleta ao fim do contrato com o Racing, em 30 de junho deste ano. Matias Rojas não aceita um contrato com período inferior a três temporadas. No entanto, caso o interessado esteja disposto a dar um vínculo mais longevo, o atleta está aberto a negociar. Botafogo e Vasco foram os únicos brasileiros a demonstrarem interesse na contratação do Paraguaio até o momento. E aí torcedor Cruz Maltino, você acha que Matias Rojas é o camisa 10 ideal para o Vascão? Deixe sua opinião nos comentários, pois é muito importante para o gigante da colina. Já já eu trago para você mais uma notícia do Vascão. Tamo junto família, até a próxima!